Este é um ponto autoral da nossa querida irmã Nani Diogun para sua sobrinha Letícia Rafaela Saravá, mãe, Emanjá! Oh, doia! Venho nos braços, nos braços de Emanjá É tão doce essa menina, linda, menino, doia Venho nos braços, nos braços de Emanjá É tão doce essa menina, linda, menino, doia Ela caminha pensativa sobre areia O seu brilho irradia até em noite de lua cheia Venho com a missão e trabalha com humildade De trazer todos os seus guias para praticar a caridade Venho nos braços, nos braços de Emanjá É tão doce essa menina, linda, menino, doia Venho nos braços, nos braços de Emanjá É tão doce essa menina, linda, menino, doia É tão doce essa menina, linda, menino, doia Saravá, mãe, Emanjá! Salve suas forças! Venho nos braços! Vamos lá.